Salve, salve tropinha, como que cês tão? Começando mais um vídeozinho aqui no canal, certo? Rapaziada, vídeozinho de hoje a parada é o seguinte, mano Vamos tá tacando macha, fechou no projetinho, mano, da bike azul, tropa, isso mesmo, mano A bike azul que foi vendida, que eu gravei uns vídeos aí há um tempo atrás aqui no canal, certo? Já saiu bastante vídeo na frente E, mano, a bike ficou aqui, eu só tava resolvendo aí umas paradinhas Acabando de montar a bike verde, acabando de soltar uns trampos, agora ela já vai agarrar nela Vai montar ela, porque afinal ela foi uma biquinha vendida É uma biquinha de clientes, certo, tropa? Então, mano, ele vai tá vindo buscar ela entre amanhã ou depois, certo? Então a gente tem que acelerar, montar essa bike aí nos dois diazinhos, fechou? E eu vou tá filmando todo o processo pra vocês, mano Primeira parte já foi gravada, foi a parte de colocar banco, garupeira, guidão, mesinha, garfo, essas paradas todas E agora a gente vai partir pro kit motor, fazendo revisão, colocando tampinha, tudo Depois instalando as peças do kit motor no quadro Binzão tá finalizando de centrar as rodas Depois a gente já vai tá colocando aí pneu, câmera nas rodas Rapaziada, vamos fazer o trampo todo e eu vou tá gravando tudo pra vocês aqui Demorou isso daqui? Essa série de vídeo, mano, é pra quem gosta de ver o bagulho no passo a passo Montando as bikes desde o início Porque muita gente me pede, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês Fechou, tropa? Então no mais é isso, acompanha, tem bastante vídeo com essa bike Vai ser da hora, então já chega deixando o like aí pra fortalecer nós Inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos Tá ligado? Primeiro link aí na descrição Tá o link da açãozinha da Chumbinho Demorou, tropinha? Então é macho, já acessa lá também e faz sua fézinha É nóis, acompanha Aí, tropa, aqui cês já conhece qual que é o procedimento no 0KM, certo? Já vamos aqui, ó, procedimento Vamos pro procedimento Já vem Ixi, faiou o procedimento Ó o procedimento, faiando Ó o procedimento, faiando Aqui, ó Cês já conhecem o procedimento Já deslacra o bichão Já mete marcha Isso daqui já vai Vai embora, vai embora É macho, tropinha Abrindo aqui mais um 0KM Falou pra nós tá montando aí Outra azulzinha, tropa E mano, pra como os vídeos é muito antigo, tá ligado? Muito antigo não, tropinha Faz um dia já, né? Que eu gravei aqui esse vídeo lá Vou tá explicando um pouquinho pra vocês, mano O parceiro A gente montou uma bike azul, tropa Dessa igualzinha que o parceiro Na real que a gente montou a bike azul E ela foi na ação O ganhador da ação Ele escolheu a bike verde, tá ligado? Nós já despachou pra ele tudo bonitinho E mano, teve um seguidor nosso Que acompanha tudo, pá Aí ele gostou da bike azul, mano Ele veio aqui pra comprar uma igualzinha da ação E aí, né? Vai tá montando A bichona pra ele Certo, tropa? No procedimento Kitzinho aqui 0KM Aqui também Já tem o tanquinho Aqui também tem as outras peças Que a gente vai tá instalando tudo Vou tá gravando tudo pra vocês Demorou, tropa? E como vocês já conhecem o procedimento E já tá cansado de saber Vou tá sacando aqui Kitzinho um motor de 80 Vou fazer a revisão nele Tirar as tampinhas Tirar o cabeçote Pintar Colar adesivo Deixar tudo Paguiu Bala, bala, bala Fechou E assim que tiver tudo pronto Já volto com vocês aí Pra nós poder tacar a marcha aí No resto do projeto Demorou, tropa? Tá pintando também O torquezinho dele Certo? A coroa lá Eu acho que era uma coroa cromada Então não vai tá colocando coroa cromada Vai montar a bike Exatamente idêntica A que tava na ação Tropa Aí, tropa Essa daqui Que é a biquinha aí Certo, mano? Que foi na ação Essa não é a que foi na ação Foi uma idêntica a essa A gente tá montando essa Pro parceiro Certo? Tudo nos detalhes, mano Igualzinha A que tava na ação Certo, tropa? Roda já tá pronta Já tá montada A binzão já centrou Agora a gente vai tá colocando aqui, ó Esse pneu balão aqui, ó Esse aqui que eu tô apontando o dedo Esse de trás, balão Faixa branca O binzão já vai tá montando ali pra mim Então é isso, tropa A roda tá montada Vamos tá montando aí os pneus Com câmera de ar Tudo bonitinho Depois só vai entrar o processo De instalar o kit motor Tá ligado, tropa? Colocar o quadro E funcionar a nave, mano Essas peças aqui, ó Pra quem não tá ligado, mano Tem vídeo aí no canal Eu instalando todas elas Colocando tudo isso daqui Que já tá montado na bike Tem vídeo aí no canal Só que eu gravei o vídeo Já tem um tempinho Já saiu bastante vídeo Na frente desse E agora, né? Vai tá retomando esse projeto aí Acabando, finalizando De montar essa nave Porque o parceiro aí Entre amanhã ou depois Ele já tá vindo buscar a bike aí Pra fazer um bom proveito da nave Demorou? Então vamos de marcha, tropinha Vou revisar o kit motor Colocar tampinha Colocar cabeçote Colocar tudo E assim que eu finalizar ele Já volto com vocês Fechou? Aí, tropa Vocês já conhecem Como que é que funciona As bichas já estavam Apera e separadas já Certo? Mesmo adesivinho da bike Da ação Fechou? Tampinha Tudo envernizadinho Com os adesivos E aqui você já tá ligado Tropa Vamos tá tirando essas tampinhas Depois se nós tirar elas daqui Nós já manda elas lá pra pintura Cabeçote também Como eu não tenho ele pronto ali Tropa Vou ter que tá tirando isso daqui Mandando pra pintura Vou mandar esse torque Esse torquezinho aqui Também pra pintura Carburador eu acho Que eu vou mandar pra pintura também Certo? E é marcha, tropa Vamos tacando marcha Que o projetinho Vai ficar da hora A bike vai ficar filezinha Já vou aproveitar também Fazer toda a revisão no motor Já deixar ele pronto Chapinha aqui Bloquinho Chapinha da frente Já também mandar pra pintura Já deixar tudo no padrãozinho Pra na hora que o cabeçote O torque E o carburador Ficar pronto Tropa Dali da pintura Eu já poderia tá montando tudo de volta Demorou? Então é marcha, mano Mano, acompanha Acompanha que o bagulho vai ficar da hora Vou tá trocando as tampinhas Tirando tudo aqui Já colocando no lugar E o bagulho vai ficar da hora Então vamos de marcha Acompanha, tropinha Acompanha que o bagulho tá da hora Aí, tropinha Tamo nos procedimentos, certo? As tampinhas aí, ó Já instaladas no motorzinho E olha como que o bagulho já muda a cara, mano Do motor Celo Que absurdo, tropa Já removi aqui também Os bloquinhos Chapinha Tudo Vou tá levando lá pra pintura Demorou, tropinha? Tirar o torque também Agora fazer toda a parte de revisão E seguimos tacando o macho, tropinha Se tiver resultado final Ô, falou, irmão Se tiver no resultado final aí Tá ligado Já vou vir mostrar pra vocês Demorou? Então é marcha Vamos meter marcha na revisão Tirar aqui o Os parafusinhos também Pra poder tá levando o torque lá pra pintura E é marcha, tropa Vambora Acompanha Então, tropinha No mais um videozinho de hoje foi esse, certo, mano? Motorzinho da bichona já tá revisado Com todas as peças prontas aí Pra gente poder tá montando E tacando o macho aí Demorou, tropinha? Vou iniciar um outro videozinho aqui com vocês agora Vamos começar a colocar as peçinhas do kit aí No quadro da magrela Já finalizar o motorzinho dela Colocar ele no quadro E depois é só ligar a bichona As rodas ficou prontas Tá ligado, tropa? Binzão acabou de centrar elas pra mim Colocou a coroa Alinhou a coroa E agora é marcha, tropinha Agora o bagulho tá facinho Só meter marcha e rapidão Aí finaliza ela Demorou? Então no mais é isso Acompanha Deixa o likezão Pra tá fortalecendo a gente Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E tá ligado Acompanha nós lá no Instagram Pra não perder as açãozinha aí Que tá correndo Demorou? Atualmente tá correndo a açãozinha aí Da chumbinho Primeiro link aqui na descrição também Então já acessa lá E faz sua fézinha Demorou, tropinha? Então no mais é isso E até o próximo video, hein? Fui! Tchau! Tchau! E aí